Plaquete! A ação! Alguém me ajuda, por favor! O que é que fazemos, Buzz? Usa a cabeça! Mas eu não quero usar a cabeça! A ação! Au! Claquete! A ação! Uh! Isto vai... Isto vai aparecer no filme! Ele... Ele... Ele ficou sem o cordial! Hã? Bala, zodi! Não é precial, Imelish? O primeiro dia de filmagens. Oh, já, já, é demais! E sabes, nem acredito que os convenceste a fazer uma vida de inseto 2. Oh, oh, já, também me custa acreditar, mas esqueci-me de te falar num pequeno pormenor. Em que é, Imelish? Bem, é que não se trata de vida de inseto 2, mas de os dois da vida de inseto. Bem, então, mas, não estou a perceber. Então o que é? Ação! Câmara! Maquete! Ação! Bala, queres vir comigo? Ok, já percebi. Mineiro, então e tu? Então vocês são exatamente iguais. De certeza que vos arranjo papel no Toy Story 3. Desculpa, já está. Ora, muito bem, minhas meninas, foi um prazer. Sempre que quiserem dicas sobre representação, contem comigo. Muito bem, podem sair. A escolha é a tua, Woody. Podes voltar ou podes ficar connosco para todo o sempre. Oh, quabreca! Isto fui eu! É na pá! Peço muita desculpa. Deve ter sido da feijoada. Corta! Ainda bem que vieram. Adeus, adeus, adeus. Então, adeus, adeus, adeus. Lembrem-se, deitem fora as embalagens dos chocolates e das pipocas no caixote mais próximo, por favor. Ok, então adeus. Adeus, adeus, adeus. Ok, já se foram embora? Já se foram embora ou não? Já saiu toda a gente? Boa! Oh, bola, já me doem as bechechas. Não posso continuar a sorrir assim. Estou exausta! Eu preciso descansar. Posso descansar? Ok. Ok.